Uma mulher foi socorrida após um acidente envolvendo uma moto e um carro no Parque Sabiá em Várzea Grande. A reportagem que traz os detalhes é do Serginho Lapada na tela do Comunidade. Vai! A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está em Várzea Grande, no bairro Parque Sabiá. Aqui é a avenida principal, a rua 15 aqui do bairro. Uma avenida bastante movimentada, vários cruzamentos. E na noite desta quarta-feira, uma senhora que vinha em uma motocicleta, centro-bairro, acabou aí batendo em um veículo que passava em um dos cruzamentos. Ela está aguardando a equipe do SAMU, populares estão aqui ajudando, ela está sentindo dores na perna e precisa ser atendida. Só o que ocorre é o seguinte, agora, neste horário de pico, é muito movimento, muitos chamados. E, meu amigo, como a nossa equipe de reportagem vem relatando sempre, a equipe do SAMU está sem estrutura. Então, os atendimentos demoram até uma hora para serem atendidos pela equipe. Enquanto isso, populares ajudam a mulher que está sentindo dores. Aqui caída no chão da avenida, que é muito movimentada. Enquanto a equipe do SAMU não chega, três técnicas de enfermagem estavam passando pelo local, resolveram ajudar, auxiliar a senhora, que está bastante nervosa, sentindo dores. Elas, inclusive, estão medindo a pressão dessa senhora, que está no chão, chorando, reclamando de dores. Enquanto a equipe do SAMU não chega, as técnicas estão auxiliando. Agora, com a chegada da equipe do SAMU no local, eles ali fazem o atendimento, mobiliza a vítima. Lembrando aos nossos telespectadores do SBT Cuiabá, que aqui é uma via muito movimentada, por ser a via principal aqui do bairro, que liga mais ou menos quatro ou cinco bairros nesta região aqui do São Mateus. É a rua 15, a avenida principal, que corta várias ruas e veículos, às vezes, passam, não param. É o momento que acontecem acidentes. Não tem fratura exposta a essa vítima, mas está sentindo dores. Bom, agora a vítima segue encaminhada para o pronto-socorro municipal de Varza Grande, onde vai receber atendimento médico. Com imagens, Nino Silva, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.